Bullseye Olá pessoas, tudo bem? Aqui quem fala é o Quase Nerd Novo Trazendo mais um episódio de Skyrim Lá no canal, aqui no canal Fortaleza Nerd O episódio 16 Dessa vez eu não errei Tem uma coisa que eu acho bonita Em Skyrim? Cadê? É umas luas ou planetas Não sei o nome mais ou menos Aparecem assim no céu Quando o céu não está nublado Como está agora E... Vamos lá então Aqui é uma chave Pra onde eu tenho que ir então? Então, enquanto eu procuro a chave Eu vou ficar conversando um pouco É... Eu demorei muito pra chegar até aqui Não foi fácil Eu caminhei muito Eu caminhei de... Quer ver? Daqui Porque eu estava aqui Fiz uma viagem rápida pra cá E vim caminhando até aqui Não foi uma viagem de quieto Encontrei coisas que eu não tinha visto no Skyrim E essas viagens são boas porque... Você descobre coisas que você nunca... Viu mais ou menos Isso é o que é Holde aí Antes de eu deixe você entrar em Rifton Você precisa pagar a taxa de visitação Para o privilégio de entrar na cidade O que importa? Isso é o que importa Ficou E não se importa Ficou Eu vou deixar a voz Você quer que todos ouvirem? Eu vou deixar você Só me enxergar a porta Só me enxergar o meu lado O pré-aprenda da prisão faz com que algumas habilidades diminuam o seu progresso acumulado. Deixa eu ler não. O pré-aprenda da prisão tem rift em seu pocket, e a Thieves Guild está assistindo ao seu lado. Então, deixe sua cabeça do seu negócio. Eu sou Maul. Eu assisto as ruas. Se você precisar de qualquer coisa, eu sou seu cara. Mas isso vai custar você. Não me deixe rir. 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 Olha, é um gatinho. Coutuca. 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 O que não foi claro? Sim, está sendo claro. E aí? Nós fomos contratados para garantir que o Branche não lembre-se nada. Os negócios que não são os próprios. O que não foi claro? Não tenho nada. Eu não tenho nada com você. Deus, por favor. Não tenho nenhum negócio com você. É uma criança que não há dinheiro. e ela tá me levando onde é que é ele que eu não faço a mínima ideia do que eu faço o cara também quer casar com ela só que ele não tem dinheiro para pagar o anel que é esse carinha aqui ó eu conheci quando caminhava em rift alguns anos atrás fiquei louco por ela desde então na verdade estou pensando em pedir ele casar comigo em black mesh a tradição dita que o anel de casamento único deve ser apresentado a um companheiro potencial para representar a união futura eu já tenho aliança de ouro mas tudo que eu preciso são de três ameaça perfeita para completá-la só que eu não posso ajudá-la eu entendo espero ser capaz de economizar o suficiente do meu salário horrível para comprá-las algum dia eu quero comprar algumas coisas na mão dele e vou dormir se você me desculpe eu tenho outras coisas para atender agora eu vou dormir olha eu não sei dormir como é que eu faço eu queria descansar mas não muda nada olha aí tá 24 ó estranho joguei dez dinheiros fora para nada agora como a missão já sumiu deste cara eu vou para aqui porque é por onde está mandando deixa eu me ver aqui mas ao mesmo tempo olha lá embaixo e eu então era só descer a escada desse local aqui e aí o retiway o level 9 habilidades que eu não faço a mínima ideia para que servem esses todos os galas são muito e aí tá o sério e aí a os o 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 Não, eu não uso escudo, porque pra mim é inutilizável, porque eu não gosto, porque eu uso arma de duas mãos. Eu vou descer. Esses lugares, assim, com esses negócios, me lembra tudo. Lembra esses negocinhos aqui. Me lembra aquela... Nossa, não sei mexer nisso, não. Ah, vou nem tentar. O do novato, não sei, mas especialista, nem tento. Conheço como é difícil. Uau! Olha. Tinha dado uma coisa aqui. Agora, deixe-me descobrir como é que chega lá. Ah, ele tá morto. Coitadinho, olha como ele morreu. O que eu tava falando? Eu tava falando da tumba dos assassinos. Galera, eu esqueci essas coisas muito rápido. Desculpa. Turma dos assassinos nos assassinos. Um, dois, Brotherhood, Revelations e o... E o três. Eu já joguei todos. O um menos o um, porque o um é inglês e eu acho que não compensa jogar. Então, você vai entender nada da história. E o jogo, mais ou menos... O que importa é a história dele. O que se passa no jogo. Então, no dois pra frente, se não vir em português, você acha a tradução em qualquer lugar. Ou em sites. E essas coisas aí. Você vai querer inimigo? Stay out of trouble, or there's gonna be trouble. Oh, shit. Scuba. There's no handouts. Hey. Cheggy. Ah, just got lucky as all. A lot of nerve coming down. A lot of old guys around. I don't really know how I can help. I'll be able to take out the operation for you. I'll find the source of your age. And lose out just when you're going to get you good? Now, thanks. Now, get out of my face. Take a look. What do you think, my friend? Deixa eu ver o que eu mereço. Quero isso? Que eu gosto dessas porções. Porções não. Cachaçinha, cerveja, sei lá. Caraca, o cara me roubou. Olha o dia. Ai, 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 ai. Tava com dois mil, coisa aí, 3 aqui. Ah, lot of old guys around. I don't really know how I can help. Oh, really? Well, when you put it that way. I think I do know the old guy you're talking about. He's holed up in the Rathway Warrens. He's holed up in the Rathway Warrens. Be careful. You're not the only one looking for him. Okay, obrigado. Você foi muito gentil. Obrigado. I'll get you the rest of your coin. Porque o cara não faço por dinheiro, né? Ai, ai. Muito fácil, não inventa. Tá o morro. Tá o morro. Espada conjugada. Ah, ah. Tem um ninja, me atirando. Deixa eu pegar emprestado. Essas coisas deles. Vou pular aqui. Oh, essa escada. Não. Deixa eu entrar por aqui. Corre, 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 corre. Abre. Laberinto de Rathway. Rathway. Não sei. Think pot, stone, bucket, book, life. Ai, que é isso, menina louca. Ai. Tadinha da menina. Olha ela. Perdeu o pai, coitada. Tá passando de uma vez. Ai, minha nossa. Que isso? Eu não li nada. Tem coisa errada nessa história. Eu não tenho que matar essa menina. Vou matar com magia. Eu me sinto um monstro. Caraca, você tá com problema. Eu não consegui conversar com o cara. Será que é dessa missão? Ó. Agora o cara não quer nem abrir a porta. Também não, né, irmão? Um minuto. Vou ver o que... O que que tá rolando aqui. Já volto. Então, galera. Voltei aqui. Eu reiniciei o jogo. Vou ver agora o que que é. É, não quero abrir mesmo, não. Mas então, esse episódio vai ficar por aqui. Muito obrigado aí que assistiu. Muito obrigado aí que assistiu. Deu um like favorito, se for possível. Que isso ajuda bastante na divulgação do canal. E até a próxima. Eu não estro... Eu não estro... Eu não est... Não, pera. Eu cronometrava... A duração dos vídeos. Mas agora eu parei porque... Eu não tenho paciência e o cronometra também não é muito bom. Perfeito. E o dano... Ele não é muito bom? Ou o dano não? Nossa senhora, eu tô ficando louco. ou sai? Ou sai? Ô. A tai? Ou sai?